Certo de um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E não falara mais linda a canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor Mas ele trazia no coração Ele pelos cantos carinhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão Só nascer em cada coração E compreender Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que Cristo E o caminho certo a seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que Cristo E o caminho certo a seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou Mulher que de bomba aqui nasceu Flores nos mesmos 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 Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Nascer Flores nos mesmos E o caminho certo a seguir Tudo que aqui Ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que precisou E o caminho certo a seguir